o tempo inteiro. E creme, né, cuzão? Creme é bom também, né, viado? Creme é bom pra hidratar. É bom, porque olha como é que tá, tá tudo descascando, né? Ah, faz o quê? Uns sete dias, três dias, quatro dias que você fez? Não, faz um bagulho faz... Dois dias? Uma semana, velho. Uma semana? É o tempo mais ou menos tá desse jeito, é? Aí, ó, nesse nível é um creminho e não tem nada a ver, esses sete dias aí já tá cicatrizado, parceiro. Já cicatrizou já, viado. É, agora é só a casquinha, já tá seco. E tá bem cicatrizado, o trampo. Quem fez esse trampo aqui, rapaziada? Bebê Tatu, depois pesquisa lá no meu Instagram. Bebê Tatu? Bebê Tatu, parceiro desenrola. Antes de nós falar desse parceiro, calma aí, deixa eu passar o número que o pessoal não anotou. Ó, o WhatsApp, 1198580 do Burger aí, 1198580 3726, mano, pede lá o lanchinho, pede o lanche do Macaul e lá, que esse é o bravo. Tem no iFood também? Não tem. Não tem, não é possível. Tem no iFood também? Então, rapaziada, se tem no iFood, entrega pra muitos lugares de São Paulo, mas muito. Abriu o Macaul e Burger aí, pra nós ver a aparência desse burger aí? Eu tô com, eu tô sentindo um cheirinho aqui, mano. Parcírio. Hum, dá um pra mim, dá um pra mim. Não, desce aí pra mim. Dá pra vir na câmera. Pega na câmera certinho, parcírio. Pega. Não pega não. Passeado a via. Nossa, ele tá, ó, ó o pãozinho. Nossa, pãozinho fresco. Aí, viado, esse pão, sabe o que que dá a essência do pão, viado? Mas é, é um pãozinho fresquinho. Olha, rapaziada, esquece. Sabe o que dá a essência, mano? É o pão do hambúrguer. Nossa, o cheiro do bagulho. É o pão. É o pão. Experimenta que cê vai ver. É o pão, viado. O pão é diferente, cuzão. Nossa, papai. Não errei a resposta, viado. Mas que pão que é esse aqui? É tipo aqueles pão de... Daqueles maninho que entrega de bike, sabe? Aquele pãozinho feito em casa, gostoso. Chega aqui, fio. Explica aí. Não, vai ali por ali, ó. Por ali, ó. Isso, entra pelo lugar. Aí, ó. Fala aí, rapaziada. Beleza de casa. Fala bem pertinho, vai pertinho. Pode puxar o microfone. Puxa aí, puxa aí. Beleza aí, rapaziada. Como é que cês tão de casa? Mano, isso daqui é um pão da City Pão. É um pãozinho gourmet. Uma panificadora lá da Zona Sul. Bem legal, mano. A carne é do nosso irmão, nosso irmão mais velho. Tem um açougue lá no Parque Perú também, tá ligado? A carne a gente pega com ele. O cheddar também de primeiro. O bacon artesanalzinho. A gente corta tudo rústico. A gente faz uma coisa bem legal no precinho, tá ligado? Pra toda quebrada pedir e tal. Beleza? Não, não. Como é seu nome? Tom, mano. Eu sou o Tom, meu irmão. É o Dom. É o Dom e o Tom. Tom e o Jerry. Da hora. Satisfação, parceiro. Obrigado, hein, mano. Satisfação mesmo. Rapaziada. Muito bom o lanche, hein? Valeu. Ó, quem tiver interesse em pedir aí, ó. Dom e Tom. Dom e Tom. O hambúrguer dos meninos aí. Dá um salvinho. Muito bom o hambúrguer. É, e esse bagulho, esse pão realmente ele é diferente, né? É um hambúrguer, é um hambúrguer. É um hambúrguer da hora, mano. Nossa, mano. Caralho, muito bom, rapaziada. Pode pedir sem medo. Aí, quando você vê no iFood também, a gente vai passar no iFood e vê lá Dom e Tom. Pode pedir sem medo. Entrega até que horas? Funcionou de que horas? Até que horas lá, Fifil? Não é. Mentira. Mas lá, a pessoa pode chegar e comer lá, se quiser ou não? Só a entrega. Só a entrega. Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Aí, ó. O que é, Guzão? Aí, ó. Não, esquece. Esquece. Aí, rapaziada. Se quiser, só dá um salvinho, dá um Tom. Em breve aí também vai dar pra comer lá. O bagulho é 24 horas. Então, anota o WhatsApp dos caras aí, você que é de São Paulo. Quando der aquela larica, aquela fome na madruga, já sabe quem procurar, ó. Dom Tom. Vamos passar de novo o ato dos caras aí. Onze, nove, oito, cinco, oitenta, três, sete, dois, meia. Pode pedir que os caras é os brabo lá. Né não, Fifi? Você conhece os Mano Miliano ou Macauli? Faz quantos anos que não é? Você conhece, velho? Uns dois, uns quatro anos, velho. Não é mesmo, né? Por causa dos pião, né? É de parque, Guzão. É mesmo? Nossa, os menores faziam os pião. Mas gostavam dos pião. Na Nárnia. Ah, os moleques é zica, cara. Na onde? Na Nárnia? Na Nárnia. É, vai voltar a Nárnia, hein? Vai voltar a Nárnia. O que é Nárnia? O que é isso? É um pião, velho. Os moleques pegam uma mansão, uma casa da hora, faz um piãozão, Guzão. Vira a madrugada, né? A Nárnia virava, né, Guzão? É, mano. Caralho, irmão. E aí você colava direto? Colava, hein? Mas você é novo, você começou a sair cedo, né? Onze anos, Guzão. Comecei a sair por onze. Onze anos você começou a sair pros pião? Mas já saiu fazer merda também, velho. Tipo o MC Pedrinho. Bem precocezão mesmo. Os caras falam que eu pareço o Pedrinho. O Pedrinho parece comigo. Mas tá. Mesma linhagem, Guzão. Pique com onze anos, já fumava cigarro. Loucão. Pra frente. Pra frente, Guzão. Viajava. Ô, Vivinho, mas... Você, por ser branquinho, pala, irmãozinho. Os moleques não te tiravam, não, na quebrada? Porque isso aí acontece, querendo ou não, né? Os moleques na quebrada tiram os moleques que é mais... Ei, Guzão. Fala aí, irmão, irmão, mó boizão, pá. Eu sempre fui louco, Guzão. É, porque... Então, se viesse tirar, parceiro... Nossa, é isso aí que então mostra, tio. Não, vem, 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 sai na mão. Vem, sai na mão, vamos sair na mão. Sai quebrado, Guzão. Foda-se, parceiro. Vem, 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 querendo tirar uma com a minha cara, João, caso de aparência. Aí, não julga o livro pela capa, não, entendeu, tio? Tem muito boizão aí, ó. Muito engravatado aí, ó. Que não tem cara de bandido. É isso aí. Mas rouba milhões, entendeu, João? É isso mesmo. Então, não importa se você é branco, se é preto, se é chinês, se é coreano, parceiro. Todo mundo é ser humano, todo mundo é capaz de tudo, João. Não desacredito de ninguém, não. E outra, é o que você falou, né? É o sofrimento, né, Fifio? É de cada um, né? Individual de cada um, né? Não é da aparência do cara, né? Cada um tem a sua vida, mano. Ainda mais hoje em dia, né, mano? Hoje em dia, igual, você mesmo me fala, pelo que eu entendi, você foi criado só você e sua mãe? A vida inteira, Fifio. Minha mãe trabalhava de segunda a domingo, velho. Caralho, Fifio. Guerreira, guerreira. Guerreira, mano. Como é o nome dela? Sandra. Sandra, salve, guerreira Sandra. É o nome dela que eu tatuei. Sandra. O nome da minha mãe. Beijão pra minha mãe aqui. Minha bichinha, eu dei trabalho pra ela, hein, mano? É, Fifio. Nossa, eu dei trabalho, mas isso é louco. Minha mãe é da hora, mano. Minha mãe é uma mãe que muita gente queria ter, tá ligado, mano? Sério, irmão. Sério, irmão. Por mais que eu fizesse merda ali, ela brigava, velho. Ela ficava triste, cruzinha. Mãe é mãe, cruzinha. Você tá ligado, cruzinha. Sempre tava do meu lado, até mesmo eu fazendo merda, velho. Nunca deixou a gente estar do meu lado. Mas sempre me dando esculacho. Lógico, pra eu me concentrar na minha vida. Porque eu sou um moleque de ouro. Me considero um moleque no coração bom e que tem que ir pelo certo, mano. Porque essa é a minha trajetória. Você entendeu? Então, por isso que eu acatei as ideias dela. Também depois que eu comecei a namorar com a Lavina também. Fiquei mais suave. Porque antes eu fazia muita merda. Eu era meio descabeceado. Moleque. Moleque, essa é a parada. Moleque, cuzão. Não tava ligando pra nada. Só queria viver da minha forma. Porque eu achava que tava da hora. Mas nunca esteve da hora. Entendeu? Droga não é da hora. Não é da hora você ficar aí... Se jogando aí pra... Até mesmo se jogando. Fazer a sua vida, fazer as merda, entendeu? Então não é da hora, mano. Então, mas graças a Deus ainda a gente se centrou, né? Tá suave. Os parceiros conhecem nós de uns tempos aí. Viu quanto nós mudou. E graças a Deus a gente tá muito amadurecido aí. Tá mudado, entendeu? E é isso aí, mano. Da hora. Ô, Fifi, enquanto... Quanto que a final de começar o lanche... Eu vou dar uma moral aqui com os meninos aqui da Axis. Que é a empresa... Que tá fechada comigo nos capacetes. Eu vi que cê brisou nos capacetes, né, mano? Tchau, tchau, tchau.